Oi gente, bora pra mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu venho fazer um esfumado bem facinho pra vocês e opções de dois batons e eu espero muito que vocês gostem vamos começar, vou usar essa paletinha da Ruby Rose, a Rose Gold, uma das mais queridinhas de vocês aqui do canal eu vou começar com esse marrom, que ele é um camurça, mas ele não... assim, você consegue usar ele tanto em tons frios como em tons... com tons quentes então ele é bem neutro, é um marrom que dá certo com tudo, eu amo ele, acho maravilhoso, tô usando esse pincelzinho da Macrylan ele é de um kit que vem 5 pincéis assim, sabe? então apliquei, ó, marquei o côncavo e levei pra cima na pálpebra fixa porém eu não levei tanto, não deixei tão marcado no cantinho interno eu marco mais o côncavo, esfumo ali e o que for abrindo vai ficando, sabe? mas não levei tanto pro canto interno ó, depois disso, só usei essa sombra, eu troquei o pincel porque eu queria um pouquinho mais de marcação no côncavo eu vim com o 136 da Makeup, peguei a mesma sombra e demarquei um pouquinho mais peguei esse blush da Mac, eu nunca sei falar o nome dele mas ele tem um brilhozinho, sabe? ele é meio rosadinho com brilhozinho e apliquei ali em cima, é o mesmo blush que eu usei na minha pele e apliquei ali pra dar um realce no ponto mais alto da sobrancelha e aí eu vou usar o nosso Magic Fix, maravilhoso da Ruby Rose coloquei uma gotinha na sombra mais clarinha da paleta porque a paleta tem uma sombra bem branquinha e aí eu misturei com o pincel, meio que fiz uma pastinha, um cremezinho e apliquei ali no cantinho interno isso você pode fazer com qualquer sombra que funciona, tá? ela fica bem molhadinha, então eu fui depositando e depois dando umas leves batidinhas porque eu não queria que ficasse marcado nesse olho, vocês vão ver que criou umas bolinhas mas depois de seco eu fui dando uma leve esfumadinha e foi saindo em seguida eu venho com esse bem laranja da paleta gente, por incrível que pareça eu tô usando uma cor quente que é mais neutra e o olho não ficou nem acinzentado um tom frio em um tom quente isso que foi mais legal vocês viram no resultado da maquiagem final eu apliquei ali no meio, né? pra dar uma nuance e depois eu vim com essa sombra da Poir pra deixar mais clarinho esse cantinho interno ele é o Vanilla ela tem uma leve cintilância poderia vir com a sombra da Ruby Rose porém ela tava molhadinha, sabe? então eu quis deixar ela secar totalmente aí eu vim com essa sombra mais escura da paleta porque eu quero o canto externo bem mais escuro mas não preto, sabe? então eu apliquei ali em bolinha só fiz um esfumadinho depois disso a gente vai pra parte de baixo na parte de baixo eu vou deixar mais leve então eu misturei o laranja com aquele caramelo mais claro que nós usamos o Camursa com esse pincelzinho da Macrylan que eu não sei a numeração dele gente, ele é dessa linha ai meu Deus, como que é o nome? é madeira, né? então, e eu não tenho a numeração dele eu só apliquei ali, ó vai e vem, vai e vem deixei os dois cantinhos mais clarinhos, né? mais branquinho na linha d'água dessa vez eu não coloquei preto até o final eu coloquei preto só no comecinho ali que é pra deixar meu olho mais aberto da intenção de mais aberto depois dá nas fotos a impressão que dá é incrível eu adoro os cílios que eu usei é o da Amo Make Store vou deixar a numeração aqui embaixo também, tá? ai, pra escurecer um pouquinho mais já com os cílios gente, um trucaço sempre que você quiser escurecer o canto externo aplica os cílios primeiro e vê que o canto externo tá mais claro ou mais escuro e ai você consegue dosar você não precisa aplicar tanto pra ir até lá no final do olho, sabe? ou, desculpa até o começo do olho então você consegue dosar e eu sempre dou uma puxadinha pra dar uma alongadinha no meu olho e eu amo o resultado eu trouxe duas opções de batons pra vocês um vermelho que não tem numeração da Make More e o Calme da Fund então pra quem é fã de nude olha aí dá super certo eu sou suspeita, né gente? porque eu amo nude e eu adoraria amaria usar assim pra mim seria perfeito também mas como o olho tava mais natural do que eu costumo fazer então eu quis tacar um batom vermelho que também realçou demais e eu tirei várias fotos com o batom vermelho porque esse dia eu tava afim mas é isso, gente o resultado da maquiagem é essa espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau